E aí galera, tudo bem? Meu nome é José Diamante, eu sou o grande mestre internacional de xadrez e hoje eu vou jogar uma partida patrocinada aqui pela Inuar Cosméticos e a DCG Seguros Bora começar uma partida, valeu demais Temos aqui uma Lassen, o cara jogou B3, eu joguei E5 porque existe uma teoria aqui, Bispo B5 Deixa eu lembrar como é que funciona aqui E era isso aí que eu... já deu ruim É... tem F4 também, né? Deixa eu lembrar como é que joga isso aqui Deixa eu chutar um D7, defendi o peão, né? Porque ele tem a cravada e dois ataques E agora ele jogou D4 Aqui tá longe de ser bom, né? Pra mim, não sei Fiquei na dúvida Bom, perdi um par de bispos Mas... Talvez a 6 Mas não parece ser o fim do mundo, né? Não precisa gostar já, né? Ele vai entregar o Bispo pelo Cavalo Tem um Cavalo e o Bispo superiores aqui Pode até rocar o posto, pode ser Tem G4, né? G5 O meu rei tá bem aqui também, né? Vou jogar um H5 incomodar aqui, será? H4, pegar um espaço Foi o Cavalo pra A4 Pensei no rei B8, meu adversário jogando muito mais rápido que eu Então é bom cuidar, né? Vamos dizer Lances naturais vão tirar o rei, né? Eu Acredito que C4 a gente tem uma pressão do Cavalo Ele vai ter que tomar de Dama E aí a posição vai se transformar novamente, né? Aqui o ritmo é outro, né? Fez essa torre só pressionando aqui na G O adversário é da Índia Ele tem 2039 de rating E eu tô aqui Tô aqui na luta, né? Jogou o C4 Vou capturar Tomou de Dama Deixa eu ver como é que eu posso É Eu posso incomodar ele, né? Vamos tirar o Cavalo C5, né? A gente tem que tomar algumas decisões difíceis, né? Chutei um lance Devia ter sido Cavalo D5 Eu deixei ele dobrar, só que Controlei aqui Eu vou bater aqui E eu tenho um Cavalão pra chegar em D5, né? E aqui eu Vou ativar a torre, né? Se torre C2 eu troco e pego C5 Posição giga esquisita, né? Dobrei muitos piões Ah, tinha que ter atacado aqui, né? Bom Vamos ver o que tem pra hoje, né? Vamos ver Bom, tem um piãozinho a mais Ameacei entrar em D2, né? Ele vai ter que controlar aqui Não controlou Pergunta boa essa Torre D2 Torre D2 era boa, hein, galera? Torre D2 ameaça mate Não devia ter tomado esse pião Ele tem Um contra-jogo Bem rápido, né? É lá Tamo na luta aí, né? Opa, ele tomou mais um piãozinho meu Custa nada eu ameaçar o mate de novo Aqui em C2 Gostei desse mate Deixa eu repetir uma vez E parar o pião dele de avançar, né? Agora eu fiquei escravo do pião de H Só que Opa, né? Bom, em algum momento Eu vou ter que começar a largar meus piõezinhos Olha, deixa eu subir com o rei Vamos subir o pião Aqui o pião de H Tomei o pião de H Pendurei o pião de F5 Só que também não foi aquela pendurada Que... Oh, meu Deus, né? Sobraram-se vários piões ali Pra eu brincar, né? Vou avançando meus piões Entregou o piãozinho aqui Deixou avançar o meu pião É mate, né? Que luta, hein, gente? Que batalha O que vocês acharam aqui dessa batalha? Fiz dois mistakes Deixa eu dar uma olhada aqui O que aconteceu Tá, não? Deixa eu ajeitar aqui A tela da análise Sinceramente Foi um pouquinho estranho a partida, né? Falando que eu fiz 92% Eu... Joguei aqui Ver tudo do book Ah, aqui eu já tô melhor mesmo Fiz pro D7, não foi... Dama G5 Esse eu não conhecia Eu ataca o cavalo Ataca o pião E aqui foi... A posição ficou melhor mesmo É o tempo todo aqui O final é melhor, né? A atividade Difícil, de fato Defender com o pião a menos, né? Bom Eu queria agradecer A todo mundo, né? Galera, dá o like aí Compartilha Segue o canal Nascer esse mate, né? Aqui em C2 Torre C2 é a mate Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Valeu demais